Mas eu não poderia deixar, no dia de hoje, falar especificamente, embora falarei com mais profundidade na segunda, sobre a situação dos aposentados do Fundo Aegos, que aguardam uma solução, quer seja do Executivo ou mesmo do Judiciário. O problema da questão do Aegos se arrasta desde o ano de 2006, mais de 17 mil famílias estão envolvidas diretamente. No ano passado, alguns egoviários da antiga Vare, que até greve de fome fizeram, pressionaram uma decisão e não houve solução. A situação é dramática, requer urgência. Muitos desses aposentados, com idade avançada e idosos, sobrevivem com a míngua aposentadoria da Previdência, já que o fundo não paga o que deveria pagar. E muitos estão ganhando um, dois salários de mínimo e deveriam receber 12, 10, 11, 20 salários. O número assustador chegou ao meu gabinete e eu faço questão de mostrar hoje aqui. Sobreviventes do Aegos, Instituto da Seguridade Social, sob intervenção. Em seis anos, 627 óbitos. Assistidos os 533, ativo 5, pensão 89. Ou seja, um verdadeiro massacre é a situação dos aposentados do Aegos. Até quando, senhor presidente, e eles me mandaram esse cartaz que eu faço questão de mostrar aqui, sobreviventes do Aegos, Instituto de Seguridade Social, sob intervenção. Em seis anos, 627 óbitos. Aqui eles dizem um verdadeiro massacre. Eu vou aprofundar a situação do Aegos, todos os movimentos que fizemos na AGU, que fizemos há anos atrás, em outros governos inclusive, que isso é uma dívida que vem de outros governos e até hoje não tem solução. O caminho que fizemos junto ao Supremo Tribunal Federal e também não teve solução. O projeto de lei que apresentei aqui, que está travado numa das comissões, não sei porque obra mágica, que conseguiu travar o projeto, que é garantir o conforto jurídico para fazer o acerto do Aegos, que até hoje não foi feito.